Olá, eu sou a Thelma e atuo no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Vamos conversar a respeito desta imagem? Para quem conhece a cidade de São Paulo, sabe me dizer que local é esse? E afinal, essa obra é uma pintura ou uma fotografia? O artista paulista Gregório Gruber tem uma grande produção de vistas e cenas urbanas quase fotográficas de São Paulo. Inclusive, ele utiliza a fotografia como esboço para suas pinturas. Às vezes, ele também faz os seus estudos em aquarela e pastel. Essa pintura retrata a região central da cidade no período noturno, chamada Vale do Anhangabaú. Foi feita em 1981 com tinta óleo. Note que ele optou em retratar uma paisagem completamente vazia. Você já esteve neste local? Você gostaria de estar nesta imagem? Na nossa coleção, nós temos uma obra também muito conhecida sobre o Vale do Anhangabaú, feita pela Tarsila do Amaral. Aproveite quando visitar a Pinacoteca para apreciar essas duas obras que estão na nossa nova exposição do acervo. Obrigada por acompanhar essa leitura e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!